9911 1443 Me ajuda telespectador, manda uma mensagem pra nós dar uma respirada Ninguém aguenta Boa tarde Nico, sou Flávio Muzi de Capelinha Não perca o balanço geral que é nota mil Aqui em Capelinha estamos muito tristes Com o acidente dos dois jovens esqueletos Aí Lamonier, a imagem que a gente mostrou aqui Agora imagina quem está lá perto do acidente Conhece as pessoas Conhece as famílias É o que nós falamos aqui Flávio É tristeza pra todos Não fica vocês pensando que a gente que está longe da notícia A gente não fica ressentido não A gente se coloca no lugar da família Perder uma pessoa num acidente tão estranho como aquele Um beijo no coração da família e de todos os Capelinhas Valeu viu Flávio Oi Nico, boa tarde Quero mandar um grande abraço e um feliz aniversário pra José Luiz Ramos Ih, começou lá Começou Nico, manda um beijo pro Henrique Meu neto Qual Henrique que ela tá falando, Jarão? Pede Jarão pra conferir Quem é esse Henrique? É o meu neto? Ah é? Sabe o que o Gabigol chama Gabriel Henrique? Nada Gabriel Henrique? Isso não é nome? Gabriel Henrique? Ô Henrique ou é Gabriel rapaz? Aqui não Aqui é o Henrique Aqui é o Henrique Olha lá o O Elton Cui está fazendo O que o Valver fez aqui? Mais cedo Passando o que? Orientação Instrução O Elton Cui me passou a instrução aqui Nico, manda um beijo pro Henrique e o Léo Meus primos Aí Boa Ele falou Termina de ler rapaz E meus avós Pedro e Aparecida Aí sim Agora eu entendi O Lamonier Para de avacalar a mensagem das pessoas Olha ela toda Toda Boa tarde Nico Quinta-feira abençoada pra você E toda a sua equipe Nota mil Sou a Rose do Vila Parque Bituruna Queria que vocês cantassem aquele Parabéns Aquele Lamonier Especial pra minha rainha Ela não perde um programa seu Parabéns Mames Hehehe Nico Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Parabéns a você Peça da alta Querida Muitas felicidades Parabéns para a rainha Para a Mames Cujo nome não sei É chamada de Mames E de Rainha Mãe da Rose Ela toda, toda É isso aí Gosta de sorrir Sorrir Eu gosto de gente que sorri Não gosto de gente que fica com a cara fechada Sorrir Meu neto tá com mania de sentar na mesa Com a cara fechada Igual isso aí que você fez Não, tem que sorrir Parece a Sônia da Cantina Mesmo Jarão Falou falando em Cantina Rapaz, tô numa broca Proxima Oi Nico Me chamo José Quintão E moro em Timóteo Ué Ah não É decoração Misericórdia Olha lá Sou escultor de obras de arte Esse local onde estás Onde estas, né Esse local onde estas Estas As minhas obras de arte Feitas de cimento Antes eram Um ponto de lixo Então onde está mesmo Esse local onde está As minhas obras de arte Feitas de cimento Antes Era um ponto de lixo Hoje é um local Tirar fotos Ah Sobe o parabéns pra ele aí Me dá um pouquinho de água Olha lá mano Até engasguei Aí eu vi o jacaré ali Eu assustei Deixa o aplauso aí Gabigol Só pra não dar Tem água chegar aqui Que demora rapaz Vem lá da Avenida Mijerac Engasguei Eu assustei com o jacaré Mas ô Ô José Quintão Eu já entendi Que é uma obra de arte E não é de verdade Aí era um lixão Aqui lá As pessoas jogando lixo Fica sujeira O José Quintão um dia Falou Rapaz Tem igual um plano Igual o treinador novo do Galo Tem igual um plano Vou fazer isso E fez Olha lá Faltou um negócio Nessa escultura aí Faltou uma escultura nossa É ela mania Se eu falar tudo Que você fala aqui Próxima Rapaz Eu juro que eu tava querendo Olhar pro banner do balanço Mas se eu olhei Foi pra isso aqui Abraço para o mestre da comunicação Quem é? Quem é mestre da comunicação Jairão? Ele tá mandando abraço aqui Abraço para o mestre da comunicação Lá sou eu mesmo Lá mania Ô Nicole Mendes Nota mil André Amaral de Fabriciana Aí sim hein Mestre Mola Próxima Oi Nico Boa tarde Bora almoçar Carne de boi com giló Bom Arroz e angu O Lá mania não gosta de giló É impressionante Toda vez que alguém põe giló Lá mania faz essa cara Que ele tá fazendo ali Ó Não sabe o que que é bom O giló é bom demais Rapaz lá Carne de boi com giló Arroz E o angu Eu entorno tudo aqui Na vasilha do angu E ó É Cristiano Você só não falou Onde é que você tá né Nem bairro Nem cidade Aí que a gente quer ir né Próxima Boa tarde Nico Sou Erica do Santo Terezinha Gosto muito Gosto muito do horário do almoço Ela gosta lá Só porque vejo você Aí sim Por que que ela gosta do horário do almoço Lá mania Porque Se você for transformar isso Que numa pergunta do Enem Seria Por que você gosta muito Da hora do almoço Almoço Interrogação Resposta Letra A Só porque vejo você todos os dias Letra B O melhor apresentador de GV Letra C Todos estão corretos Não tem nada melhor que o BG Tem mesmo não Não perco nenhum dia Nem eu Tô aqui de segunda Terça Quarta Quinta e sexta Olha lá Você e sua equipe Sonota Meu Manda um abraço Meu filho Abraão Por favor Aí o Abraão Esse Abraão do bem Nós temos um Abraão Que também misericorda nele Aí sim Proxima Não Daqui a pouco tem mais Jairão já falou Daqui a pouco tem mais Tchau